Mudanças da nova portaria do INSS, a portaria 38, que diz que os segurados do INSS que precisam solicitar o benefício de auxílio-doença podem fazer requerimento remoto a partir de agora, sem precisar agendar exame médico ou passar pela perícia conforme a nova portaria. O trabalhador afastado por doença receba o benefício por incapacidade temporária por até seis meses, sem precisar fazer a perícia médica presencial. Portanto, a partir de agora, você já pode começar a mandar mensagens para a gente, para o nosso 994117777 e a gente aproveitar que a gente está recebendo aqui essa advogada maravilhosa. Bom dia, meu amor. Bom dia, Carla. Para a gente poder tirar aí todas as nossas dúvidas. A sintonia está tão maravilhosa que até as cores. Exatamente. A sintonia aqui está grande. Bom, vamos falar dessa portaria, né? O que ela aborda de forma inovadora? Bom dia, Carla. Bom dia, telespectadores da revista Meu Norte. Mais uma vez, satisfação estar aqui para falar de um tema muito pertinente, né? Um tema que é de interesse de toda a sociedade e que muitas pessoas estão um pouco confuso em relação como é que vai se proceder, como é que está acontecendo a concessão do antigo auxílio doença, né? Que nós temos hoje, após a reforma da Previdência, é o benefício por incapacidade temporária. Mais popularmente, a gente continua falando em auxílio doença porque é o que todo mundo conhece. Existe algum canal para fazer esses pedidos? A gente até colocou aí no site, na tela. Sim. Né? Carla, essa portaria, é interessante que a sociedade saiba que ela consiste na concessão do auxílio doença através do A-Teste-MED. E isso sempre existiu. Na verdade, foi um método adotado durante a pandemia. Mas, num tempo intercalado, nós tivemos a cessação disso e retornou agora essa possibilidade de conceder auxílios doença através do A-Teste-MED. Certo? E aí, é importante que todos saibam que esse A-Teste-MED, ele tem um requisito importante. Ele precisa estar dentro dos requisitos, né? Que ora essa portaria assegura, que é conter o nome completo do segurado, é ter o SID da doença, é ter a assinatura do médico, né? E ter um prazo estimado. Essa portaria, no período da pandemia, ela trazia uma concessão durante até 90 dias. Com essa inovação, nós temos aí agora uma concessão que poderá ser por 180 dias, tá? Então, esse A-Teste-MED, ele deve trazer essa previsão estimativa de dias, né? Já que a portaria assegura 180 dias. Doutora Alice, se não tiver esse prazo, né? Se não tiver esse prazo, porque geralmente os atestados médicos, eles costumam vir com afastamento do segurado por tempo indeterminado. Se vier com tempo indeterminado, mas mesmo assim só vai ficar até 180 dias, que é o prazo máximo da portaria. O laudo médico, ele necessita de algum requisito específico? Exatamente. É um requisito específico, que é conter ele ser legível, conter os dados pessoais do segurado, conter a assinatura do médico com seu CRM, conter o SID da doença, o início do afastamento das atividades laborais e conter exatamente a assinatura legível do médico também. E como é que fica as solicitações de prorrogação de benefício? Continua com renovação de laudo ou vai pra perícia? Muito importante essa pergunta, Carla, porque tivemos várias notícias agora dizendo assim, o INSS está cancelando as perícias. Eu vi isso. Viu? Viu. E aí muita gente, nós que somos advogados especialistas em direito previdenciário, tivemos assim o nosso escritório, os clientes todo dia, doutora, como é que vai proceder? Dia 30 de outubro tivemos a portaria dizendo a seguinte forma, o que eles estão fazendo? De fato, eles estão cancelando as perícias presenciais para poder você fazer o pedido de prorrogação de forma automática. Ou seja, quem já estava, por exemplo, com a perícia presencial agendada... Agendada, ele pode mandar, enviar o ateste médio ou ele pode esperar, tá? Antecipar, não. É interessante de que ele não antecipa com o atestado médico. O atestado médico, o ateste médico, ele consegue antecipar. Se no ateste médico não cumpriu os requisitos exigidos, é bom que ele já tem a presencial agendada, tá? Eu sempre digo, sabe, doutora, que em situações como essa, até porque saiu essa nova portaria, está saindo muita fake news também, que a gente sabe que o grande mal dos últimos tempos é essa coisa das fake news, que sai muita coisa, muita informação, sai muita coisa e a gente acaba ficando muito atordoado porque a gente não sabe realmente o que fazer. E às vezes a gente acaba perdendo os benefícios, por quê? Porque a gente não sabe. É importante que toda vez que você está passando por situações e que você não sabe o que fazer, o ideal é realmente você procurar um advogado. Não dá pra gente fazer nada em que a gente precise de soluções se não tiver um advogado pra nos ajudar. Exatamente. E eu digo, eu vou até mais, viu, doutora? É como a questão também, não comparando, por favor, pra depois não dizerem aí que a gente está fazendo comparações, porque tudo que a gente fala, vaza e as pessoas interpretam de uma outra forma. Mas eu vou dar um exemplo aqui pra quem está assistindo aqui o programa, em relação à questão também de você ter essa consciência. Às vezes a gente quer fazer uma reforma na nossa casa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente acha que a gente vai conseguir fazer e às vezes por muito pouco, você acaba gastando muito mais, você não vai lá e contrata um arquiteto. Então assim, o arquiteto, todo profissional, gente, ele tem a sua especificidade. Cada pessoa se forma dentro da sua área, é uma pessoa técnica pra aquela área, não adianta a gente que é leigo querer fazer alguma coisa que a gente não vai saber fazer. E aí o que que acontece? A gente deixa de contratar um arquiteto, faz alguma coisa e depois vem o arrependimento e aí vai sair muito mais caro do que o que você imaginaria. E aí eu falo do advogado, da advogada, porque muitas vezes e na maioria das vezes, a gente passa por situações que a gente não vai saber resolver. Então em casos como esse, o melhor é você procurar uma advogada, especialista na área previdenciária pra poder te ajudar a fazer a coisa correta. Exatamente. E após a reforma da Previdência, Carla, nós tivemos aí uma reforma em 2019 que muitas regras, muita coisa mudou. Então hoje as pessoas, elas não sabem quando e como vão se aposentar. E é mais do que necessário hoje a pessoa exatamente buscar a especialidade de um advogado, se planejar, fazer um planejamento previdenciário, pra que possa esse profissional ele encaixar você nas melhores regras e ter a sua aposentadoria de forma tranquila. Eu pontuo em relação a essas portarias do INSS, porque assim, é mais uma medida paliativa do governo federal. O INSS hoje está um caos. Nós sabemos que tem aí milhões, bilhões de brasileiros esperando a concessão de benefícios, esperando tudo isso, é porque temos, imaginem uma pessoa que hoje está incapacitada para o trabalho e necessita esperar um ano pra poder realizar essa perícia. Então essa é mais uma das medidas paliativas do governo federal, tentando desafogar as filas do INSS. Então você, de fato, como a Carla disse, procure o seu advogado, procure quem está lidando, todo dia está tendo inovações aí relacionadas a essas portarias, buscando o INSS, buscando de certa forma dar uma maior agilidade na concessão desses benefícios. Com certeza. Será se essa medida, ela é positiva ou não? Carla, eu sou suspeita para falar se realmente é positiva ou não. Eu acredito que sim, no sentido da agilidade. Esses benefícios que estão sendo concedidos, que estão sendo avaliados através de uma teste média, eles estão tendo uma avaliação bem mais rápida. Em torno de dois meses, três meses, o que nós tínhamos aí, estava aguardando para um ano, agendando uma perícia de um ano para outro. Agora, o ponto negativo que eu vejo nessa situação é porque dentro das medidas paliativas do governo, tem uma também que é um bônus para o servidor. O servidor hoje, ele tem um bônus para a questão da produtividade, certo? Então, tanto o perito como o servidor, quanto mais benefícios eles avaliarem, eles têm esse plus, que é um valorzinho extra. Mas aí eu te pergunto, será se eles vão fazer essa avaliação entre linhas, com calma, paciente, ou vão querer produzir mais? Então, esse é um ponto negativo que eu particularmente vislumbro. Mas em relação a prazo, a agilidade está sendo mais positiva. Mais positiva. Mais positiva. Estão perguntando aqui, doutora, sobre essa questão do benefício. Como solicitar o benefício pelo ateste médio? Lembrando que, para você que está assistindo o nosso programa, para fazer o requerimento, é preciso enviar documentos médicos ou odontológicos que indiquem a necessidade de afastamento das atividades habituais. O processo é feito pelo site que a gente está colocando aí na tela, ou pelo aplicativo também. Se você não tem, você pode baixar o aplicativo Meu INSS. Solicitações de benefício por incapacidade pela Central 135 serão agendadas e poderão ser transformadas em ateste médio, desde que o cidadão, a cidadã, ela anexe a documentação necessária para a análise de forma remota. O pedido feito via internet não exclui necessariamente a perícia médica. O beneficiário pode ter que falar ou fazer a perícia presencial, a depender da análise de documentos, e tem 30 dias para marcar após ser avisado. Por outro lado, o INSS explica também que não há possibilidade de o benefício ser indeferido somente pela análise do novo sistema. O atestado médico que servirá para solicitar o benefício deve ter sido emitido a menos de 90 dias da data da entrada do requerimento, estar legível e sem rasuras, além de conter as seguintes informações. Nome completo do requerente, data de emissão, data do início do repouso, prazo de repouso estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado, assinatura do profissional emitente e o carimbo de identificação, com registro do conselho de classe, conselho regional de medicina ou conselho regional de odontologia, né, doutora? Exatamente, Carla. E é importante que as pessoas que estão gozando do auxílio, doença, fiquem atentos a essa prorrogação, porque você deve solicitar de forma automática, mas o INSS não vai direcionar isso pra você, você precisa fazer através dos meios remotos, como a Carla disse, né, então você tem 30 dias, o seu benefício vai encerrar no final de novembro, quando chega dia 15 de novembro, você precisa solicitar essa prorrogação, tá? Por isso que eu digo... 15 dias que antecedem. E quando você tem realmente um advogado previdencialista pra dar todo esse suporte, é bem melhor, né? Exatamente. A concessão do benefício via a teste médio, ela tem duração máxima? 180 dias. 180 dias, né? Antes nós tínhamos a previsão de 90, foi pra 180 dias, que equivale a 6 meses. Então tá bom. Doutora, obrigada pela participação do programa, tá bom? Eu que agradeço, Carla, mais uma vez. Pelo esclarecimentos, tá certo? Eu que agradeço, mais uma vez, por estar aqui falando de um tema que é muito pertinente e importante para toda a sociedade. Com certeza. Muito importante mesmo. E um pedido que nossos telespectadores vinham fazendo pra gente, né, essa nova portaria, como a gente falou aqui hoje, acabou que... Acaba que pega todo mundo de surpresa, a gente fica realmente sem saber como era, como vai ser e tudo. A gente acaba ficando com muitas dúvidas mesmo. E aquilo que eu tava falando é completamente correto, tá, gente? Você tem dúvidas, você precisa ter um advogado ali pra auxiliar, é a melhor coisa que você faz, tá? Pense assim, às vezes a gente tem uma mania brasileira, né, chefe? De achar assim que sempre vai ter um jeitinho pra tudo e a gente vai indo ali e vai burlando as coisas como elas devem ser feitas. E tem situações que são irreversíveis. São irreversíveis, né? Então, se você tiver realmente quem te auxilie, bem melhor. Se você puder, se você também não puder, você vai procurar ali a ajuda através de... A gente tem amigos, a gente tem defensoria, né, tem defensoria pública, onde a gente pode buscar informações. Porque a gente não pode ficar com a boca calada, né? Então, se a gente tem a quem recorrer, seja um amigo, seja um parente, seja um patrão, seja uma patroa, seja alguém que você queira buscar ajuda. Mas o importante realmente é que você busque essa ajuda pra que você possa fazer as coisas de forma correta. Pra você depois não ter prejuízos lá na frente. Muitas vezes quando a gente fala de solicitar alguma coisa pela internet, Às vezes é muito difícil mesmo, a gente não sabe qual é a forma correta. E às vezes pode ser até você colocar coisas que você não deveria e daí, de repente, você acaba um processo todo que era pra ser feito de um jeito. Exatamente. Quando a gente fala de direito previdenciário, é isso, né, Carla? Você, de certa forma, do outro lado, tem uma pessoa que necessita de informações com mais clareza. Porque muitos não sabem sequer dos seus direitos. É verdade. É importante sempre estar esclarecendo os seus direitos pra que eles possam estar se assegurando do que de fato é deles. É verdade. Obrigada, doutora. E olha, deixa eu aproveitar antes de ir pro intervalo comercial.